Sempre é bom explicar as coisas direito, eu comentei num vídeo aí, mas não comentei a coisa em detalhes e nem na sua totalidade. Muitas vezes eu fico desejando muito que vocês sejam telepatas e por ser velho e gaga eu esqueço de dizer coisas que são importantes. Eu disse que não testaria mais porque muita gente fica contando quantas placas eu vendo e isso cresce o olho, isso gera inveja, isso gera ódio dessa gente medíocre e muitos deles crescem o olho e começam a querer fazer pirataria, começam a se interessar em copiar e duplicar para ganhar dinheiro. Então eu disse olha não vou fazer vídeos mais, sim eu não vou fazer vídeos mais, eu não vou publicar vídeos no canal, mas eu vou continuar a fazer vídeos de cada placa que eu fizer escrito o nome do cliente. Esse vídeo eu vou colocar no canal, mas como privativo e vou mandar o endereço eletrônico do vídeo privativo para o cliente, porque para mim é importante mostrar que o aparelho funcionou. Até mesmo essa é uma segurança minha, porque de repente o cliente pega, faz uma bobagemzinha, liga errado, o aparelho queima. Ele pode não ter percebido que fez uma bobagem, ele pode nem ter conhecimento para notar que ligou alguma coisa errada e vai ter a ideia errônea de que o aparelho já saiu da minha casa quebrado, o que nunca é verdade. Portanto, o vídeo, para mim também estão arquivados, eles servem como documentos de que foi testado e que estava funcionando sim, entendeste? Então os senhores que comprarem vão receber vídeos sim, mas vídeos privativos. Não vou botar mais assim, aberto para o público, porque dentro desse público tem uma legião de gente decente e amigos nossos do canal. Mas no meio deles tem ali um pequeno percentual, graças a Deus, pelo menos o nosso canal parece que é pequeno, de gente que não presta, entendeste? Portanto, eu percebo que o mais conveniente é que seja assim, porque muitos estão aí no canal para colher informações, para usar todas as informações em seu proveito próprio. Outros tentam se associar comigo, querem fazer colaborações, querem ganhar dinheiro, está entendendo? Isso acontece todo dia, propostas todo dia, firmas que querem se associar, gente que quer fazer o impresso para mim. Olha, toda hora tem alguém dizendo, olha, você é muito bacana, eu gosto muito de você, você é lindo, mas eu quero entrar nesse pacote aí e ganhar dinheiro com você. Entendeste? Tem muita gente fazendo isso. Um abraço.